Yo, Zonitas! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô vendo aqui, vamos fazer um vídeo de React Então vamos ver aqui o que tem de novidade do League of Legends Aparentemente saiu o novo Urgot, gente Acabei de ver todas as informações do novo Urgot aqui, hein? Será que o Urgot novo é bom, hein? Eu tô vendo aqui que o Urgot novo, ele tá gigantão, velho Olha só esse cara, velho Olha o tamanho do Mookie do cara, velho Trapézio descendente Fazendo umas tatuagens Meu irmão, o Urgot tá bombadão Vamos ver aí o que acontece no Urgot Pelo que eu vi, um pouco da história dele, né? Ele agora é um ex-carrasco noxiano Que foi mudado em Zon, algumas coisas assim Então ele tá bem diferente Antigamente ele era um cavaleiro que foi cortado no meio pelo Garen Então vamos lá ver o Urgot É a primeira vez que eu tô vendo o Urgot, hein? A passiva dele, chamas ecoantes Atacar na direção de uma das pernas de Urgot Faz com que essa perna lance chamas Então aquele vazamento que teve sobre o Urgot é real Teve um vazamento falando dessas informações do Urgot aí Que ele ia ter umas chamas, uns shotguns, algumas coisas assim Aparentemente ele vai ser o mestre do AOE Olha esse dano que ele tá dando, meu Deus Ele tá dando muito dano, gente Esse dano é muito sinistro Ele vai ser um campeão muito legal de jogar no top lane Sério E parece que é algo automático, né? Não é algo que você usa Atacar na direção de uma das pernas de Urgot Faz com que essa perna lance chamas Deixa eu ver se eu entendi Ah, entendi, galera Você tem que atacar na direção de uma perna Então quando você ataca fora da direção da perna dele A perna não dá o tiro Ó, presta atenção Você vai ver que ele vai atacar Vai agora pro outro lado, ó Vai, Urgot Ataca, que eu quero ver Tá vendo? Ó Ah não, tem o cooldown Ó, tá vendo? Tá acesinha aqui, tá vendo? Essa quer dizer que se ele atacar pra cá Ele vai dar o dano Se ele atacar pros lados Entendi Então vai ser bem interessante Vai ser muito interessante essa passiva dele Vai ser mais ou menos que nem a Fior E vai ser muito dano ao E pelo que eu vi Essa é a passiva do Urgot Vamos pro Q do Urgot novo O que será que ele vai fazer no Q dele? Aparentemente ele vai dar uma bomba que explode no chão E essa bomba dá slow e lentidão Slow e lentidão é a mesma coisa, né Dark? Vamos lá E tá dizendo que quando acerta o adversário com o Q Marca os adversários Vamos ver se tem alguma habilidade dele Que coisa O W dele vai ser um escudo Aparentemente Nossa, que OP, velho Cara, o Urgot tá muito sinistro Urgot se protege com um escudo E dispara rapidamente contra o inimigo mais próximo Preso em inimigos que estejam na mira Ou seja, quando você der o Q no adversário Aí vai marcar o adversário E vai atirar com o W dele Urgot anda mais devagar Mas fica resistente à redução de velocidade Durante esse período O E do Urgot pode caminhar sobre unidades que não campeões E não podem executar ataques básicos normalmente É estranho, né? Porque isso é muito estranho Nessas depressões Não sei se eu sou bugado com isso Bom, pelo que eu vi Então ele vai passar por cima Que nem aquelas coisas de bolso, sabe? Tipo uma passiva do Fizz Sabe? Deve ser mais ou menos isso E o E do Urgot? Vamos lá Deus dêem Urgot avança em direção... Não, ele vai ganhar um dash O que? Ele tá ganhando um dash E vai jogar o cara pra trás Igual o Singed agora, é? Meu irmão Essa habilidade vai ser tão OP Caraca, meu irmão Que campeão quebrado Eu só escolhi pra vocês Inimigos que foram pisoteados Pelo investido O Urgot recebeu o mesmo dano E são jogados para o lado E o ultimate do Urgot Que pior que a morte Cara, falaram que esse aí Era um bagulho moedor de carne sinistra Vamos ver Alcança ridículo Nossa, ridículo mesmo Carrega o bagulho E aí? O que que acontece, gente? Só tem uns dois E não me é? Ah, interessante Interessantíssimo isso Ah, então quer dizer que Ele vai executar o adversário O ultimate do Urgot Ele vai lançar um skillshot Se essa skillshot acertar o adversário Vai dar dano e lentidão E se ele tiver com pouca vida Vai marcar Que nem o ultimate do Shugath, sabe? E aí ele vai puxar o cara Pra perto do Urgot E vai executar ele Ixi, que sinistro E vai dar fear em área também Urgot dispara um flecha hexagonal Que empala o primeiro campeão Atinge travando na mira E causando dano físico E redução de velocidade Então significa que Que o W dele vai dar dano nesse cara Enquanto está empalado Se o alvo ficar Abaixo do limite de vida Urgot pode conjurar Pior da morte Que é conjurar o ulti duas vezes Pra suprimir o alvo Então vai ser supressão Só com QSS pra tirar Que é a bandana mercurial Que é a bandana mercurial E vai executar o cara Se o Urgot conseguir executar o inimigo Ele aterroriza todos os inimigos próximos Aqui tem jogadas de Urgot Pra gente ver É... Achei interessante, galera Principalmente porque você vai executar o adversário, né? E aqui você vê ele fazendo as teamfights O esquema é que ele vai ser um tancão Que bate de perto E isso, tipo, vai ser muito escroto Porque você tem um campeão Que ele vai bater muito de perto Mas ele vai ser tancão Cheio dos danos, sabe? Vai ser uma plataforma Vai ser um campeão super safe Muito difícil de gankar esse campeão Até porque ele vai ter mobilidade também, né? E você vê, ó Na teamfight ele não se movimenta muito Ele fica parado lá no meio E pronto, GG Bem interessante esse novo Urgot Aí aqui tem a... Dicas e truques Aqui tem umas coisinhas Será que tem as skins dele? Tem Olha esse carangote, cara Eu achava o carangote muito feio Agora eu vou querer o carangote de novo, velho Eu tenho o carangote A máquina de combate ficou legal também E o Urgot Nossa, ficou bem melhor as skins do Urgot Porque, pelo amor de Deus Urgot pra mim Era a pior das skins do jogo Nossa, olha o tamanho desse cara, velho Caraca Ficou muito OP Muito OP mesmo Gostei muito do Urgot de novo Eu vou querer jogar com ele Provavelmente ele não vai funcionar como a DC Se vocês estiverem aí pensando Ele vai ser mais um tankão topo mesmo Ele vai ser basicamente um lutador ranged Mas eu não sei exatamente qual o nome que se dá pra esse tipo de campeão Porque vai ser um campeão super safe, pelo visto Que fica na rota pra sempre Dando pra caramba Eu achei ele muito forte Principalmente nas teamfight, né? Porque vai ter adversário de todos os lados Difícil vai ser conseguir colocar os ranged no lugar certo Mas fora isso, pareceu muito bom Gostei muito do Urgot E tá aí, gente O Urgot de novo pra vocês aí Revelado pela Riot Finalmente, né? Beijos e até amanhã, galera!